E a Andressa Uraque não para de aprontar aí, galera, vem dando o que falar na internet, um trecho onde ela fala o seguinte, ela meio que disfarçadamente ali, né, convida a Deolane para algo aí, meio que, né, se declara pra Deolane, isso vem dando o que falar, galera, né, o filho aparece ali de fundo, né, dizendo que adoraria ter a mãe da Deolane, né, como madrasta e tal, como sogra, se atrapalha ali um pouco na fala, né, Vou deixar aqui na sequência o que vocês acham disso aí, a Andressa Uraque disse até que dizem por aí que ela parece até um pouco com a Deolane, né, que elas se parecem, na verdade, vocês acham isso? O negócio é doido, bicho, a Andressa Uraque tá causando cada dia com novidades, né, na internet aí, galera, se inscreve no canal, deixa o like pra fortalecer, ativa o sininho das notificações para todos vocês ficarem por dentro de tudo, se liga só E como sempre, meu filhote Arthur está prontinho aqui, meu fião escuteiro Eu só tinha uma coisa de soltar, tá, só uma coisinha, eu adoraria ter a Deolane como sogra, sogra não, como... Sogra? Sogra, calma lá Tá de olho nos filhos dela, é Então, calma lá Ela tem um filho bonito Eu gostaria de ter a Deolane como madrasta Como madrasta? Tá, tá, seria bom, né Nossa, eu faria ela muito feliz Porque eu acho ela linda, acho ela uma gata Gostosa E vai que ela esteja decepcionada Com os homens Eis-me aqui Maravilhosa, né, gente Eu acho ela linda Sem contar que as pessoas ainda já me falaram Que acham a gente um pouco parecida Na fazenda a gente causou bastante também Ela causou, eu causei Imagina O que você